Pastora, pastora Midian, que benção, olha só, ela queria ser mamãe, ela veio aqui na igreja, eu não sabia de nada, eu entreguei uma revelação para ela, e na revelação, filma aqui também filho, para ver as crianças, isso, e na revelação que eu entreguei, para ela, eu falei que ela seria mãe, Deus me disse, fala para ela que ela vai ser mãe, ela não estava grávida, eu disse assim, só que ela vai ser mãe de gêmeos, e para mostrar que Deus é neste lugar, uma das crianças vai ser menina, vai ser um menino e uma menina, e o nome da menina vai ser, só que eu falei o nome da menina também, então para saber que tem homem de Deus na casa, está aqui, depois de alguns meses ela veio aqui com o exame, pastor, estou grávida, e outra cidade, eu estou falando que Deus vai realizar o sonho de alguém aqui hoje, Deus vai realizar o sonho de alguém aqui hoje, aleluia, aleluia, depois de alguns meses ela veio aqui, com o exame, ela falou, posso dar meu testemunho? aí ela disse assim, eu estou grávida, e eu estou grávida de gêmeos, o médico conseguiu ver o sexo, um é menino e outra, olha para três pessoas e fala assim, hoje, você escapa de um raio, mas você não escapa da presença, já comprou o carrinho já? no final já compra então, o top, já pode ficar com ele no final, falei que eu ia dar um carrinho de presente, top das galáxias, vamos apresentar essas crianças? amados, é por isso que algumas pessoas falam assim, eu quero que o pastor prove que ele é profeta, contra fratos, contra fatos, não há argumentos, uma revelação dessa não se explica, se não é Deus que está falando, não existia no ventre nada, mas o céu já conhecia o quê? Ah, eu estou vendo um negócio aqui, pastor Ilhão, eu posso dar lugar? Não pastor? Aleluia, que gostoso queridos, esse altar está muito forte hoje, é reforço, eu senti a presença de Deus, lá com a pastora me diante lá atrás, eu fiquei emocionado, na hora que ela entrou, mas aí entrou uma serva de Deus, e um homem de Deus, Aleluia, vamos apresentar essas crianças? Amém? Você me ajuda pastora? Ajuda? Vem aqui pastora Adriana, segurar o microfone para mim, isso, eu vou apresentar a Rebeca, tá? Deixa comigo a Rebeca, afinal de contas, Deus falou comigo, Aleluia, é Rebeca aí? Como? Eliezer, a pastora vai apresentar o Eliezer, amém? Amém? Deus cumpre ou não cumpre? Aqui tem profeta ou não? Querido, se tem o falso, Deus levanta o verdadeiro, como que eu sei quem é falso? Conheça o verdadeiro primeiro, o Senhor está aqui a Rebeca e o Eliezer, o Senhor já conhecia eles antes de nascer, eu vou falar de novo, já conhecia, a história deles já está escrita, a história deles já está escrita, coloca eles na história, Deus, que eles não saiam daquilo que está escrito, nós declaramos que eles vão pisar em nações, Deus falou para mim que um vai ser levito, outro vai ser pregador, eu não sei qual vai ser qual, mas o mundo vai conhecer eles, nós declaramos que não pertence mais aos pais, mas pertence a Ti, e que a Tua mão seja estabelecida sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que gostoso, hein?